Música Ela é doida, bala top, você sabe que ela é Desce e sobe no talento, vem se envolver mulher Desce e sobe no talento Desce e sobe no talento, vem se envolver mulher Desce novinha, remexe, mexe, sobe e rebola Ela quer descer e subir, quer jogar bunda pro ar O baile é isso aí, não tem hora pra acabar Se tu quer se divertir, pode vir, pode colar Joga a bunda pra mim, joga a bunda pra lá Se envolve nos grafos que deixa tua mente louca Se envolve nos beats que tá te deixando doida Desce, mexe, essa bunda, requebra, garota Desce, mexe, essa bunda, requebra, garota Ela é doida, mala top, você sabe que ela é Desce, sobe no talento, vem se envolver mulher Desce, sobe no talento Desce, sobe no talento, vem se envolver mulher Desce novinha, remexe, mexe, sobe, rebola 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 Ela quer dançar e subir, quer jogar a bunda pro ar O baile é isso aí, não tem hora pra acabar Se tu quer se divertir, pode vir, pode colar Joga a bunda pra mim, joga a bunda pro ar Se envolve nos grátis, que deixa tua mente louca Se envolve nos beats, que tá te deixando doida Desce, mexe, essa bunda, requebra, garota 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 Desce, mexe, essa bunda, requebra Desce, mexe, essa bunda... Obrigado.